E mais uma vez, para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato agora aqui na Rádio Band News FM com o presidente da CLIA Brasil, a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz, primeiro de tudo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que a gente não consegue imaginar como é que foram essas últimas horas, acho que mais de 24 horas, desde a decisão voluntária que partiu das companhias, partiu da CLIA, diante de tudo o que aconteceu nos últimos dias, acho que entre principalmente o Natal e o comecinho desse ano de 2022, de suspender a temporada de Cruzeiros aqui no Brasil, pelo menos até o dia 21 de janeiro. De novo, boa tarde, boa noite para você, muito obrigado, eu queria que você já começasse dizendo o que mudou, o que foi feito desde que vocês soltaram a nota oficial indicando essa paralisação para agora, a gente está agora entrando na noite da terça-feira do dia 4. Obrigado, Marco. Obrigado a você, André, prazer estar com você, com os ouvintes aqui da Band News, acho que a gente tomou essa medida ontem acertada, de lá para cá a gente já teve reuniões com o Ministério da Saúde, Turismo, Casa Civil e Infraestrutura, existe sim, o governo tem intenção de continuar com a temporada de navios de cruzeiros, a gente vem conversando com vários municípios também, secretarias de turismo e saúde dos municípios e estados, e a gente está avançando, a gente precisa também com a Anvisa, acho que é bom lembrar que a gente tem conversado com a Anvisa também, os protocolos são rígidos, a gente precisa ter alguma condição para a gente continuar a trabalhar, mantendo esse nível de excelência que a gente sempre teve com os nossos hóspedes, com os nossos destinos, mas sempre com prioridade na saúde e segurança de todos, passageiros, tripulantes e das pessoas que vivem nos destinos que a gente visita. Marco, eu conversei com muita gente do setor, o que eu pude observar é que houve falhas de todas as partes, algumas pequenas, algumas bem pequenas, algumas um pouquinho mais complicadas, eu queria saber qual a visão de vocês e quais foram, se tiveram na visão de vocês, os erros e como é que eles já estão sendo corrigidos? Não, acho, André, esse é o momento mesmo de desligar e para voltar a ligar e sentar com todo mundo e avaliar a situação, ver se houve erro mesmo entre as partes e corrigir, acho que melhorar processos, acelerar o máximo possível, existe uma condição nova aí da Omicron vinda, a gente viu os municípios aí trabalhando, pedindo, querendo ter mais informações para aprovação das escalas e suspendendo embarque, desembarque, ficou uma situação insustentável, então a gente está nesse momento sentando com todos, reavaliando os processos e vendo como a gente pode melhorar para a gente voltar com segurança aí dia 21, então o momento é de reflexão e tentar acertar isso tudo. A Anvisa recentemente divulgou aqui os números com relação à temporada de cruzeiros, temporada que começou no dia 1º de novembro, foram confirmados 829 casos de Covid, mas o que chama atenção é o salto que foi dado a partir do dia 26 de dezembro, 798 desses 829 casos foram registrados em nove dias, de 26 de dezembro até 13 de janeiro. Vocês, e quando eu digo vocês, entidade, navios, cruzeiros, estão testando e quando você testa em massa, é obviamente que o número vai aparecer, talvez se a gente fizer uma testagem num shopping center, num comércio, num grande comércio, na frente, na porta, até de um condomínio, os números, talvez, sejam muito parecidos se bobear até superiores, porque dentro do navio todos estão imunizados e todos estão testados diariamente, pelo menos uma parte da tripulação e uma parte dos passageiros. Com relação a esses casos positivos, o que foi realizado dentro do navio? O que diz o protocolo e o que realmente aconteceu, Marco? A gente tem um teste pré-embarque que tem que ser apresentado, o PCR com três dias antes ou o antígeno com um dia antes. As companhias estavam fazendo testes adicionais no terminal também para ter mais uma camada aí de testagem e dentro do navio o teste estava sendo feito de mais 10% de toda a população de bordo de passageiros. Os tripulantes estavam testando um pouco a mais, 100% por semana que dá entre 14% e 15% por dia. E aí, como você falou, essa é uma camada de segurança, a gente tem que testar e o protocolo já prevê isso, que quando a gente testa e a gente encontra um positivo, a gente isola, busca os contatos próximos, e isolamos também nas cabines específicas e essas pessoas são desembarcadas. Não quero diminuir aí o número de testes que a Anvisa diz que deram positivos, a gente embarcou até agora em torno de 130 mil pessoas, contando os tripulantes, mas é lógico que os últimos 10 dias que teve esse avanço, mas o total, se a gente falar desde o começo da temporada, o número ainda é bastante baixo. É, relativamente bastante baixo, você tem toda a razão. Neste momento, como é que estão os navios aqui na costa brasileira? Estão paralisados para os passageiros, obviamente, pelo menos até o dia 21 de janeiro. A tripulação, ela está confinada no navio, os navios estão sendo higienizados em dobro, o que está acontecendo agora com relação aos navios? Tem três navios que ainda estão continuando, terminando os seus roteiros, e dois navios já estão paralisados também com a tripulação, desinfectados, sanitizados, e fazendo os testes nos tripulantes. a gente está contando que a gente consiga voltar a operar dia 21, claro, com a cooperação das autoridades aí, Ministério da Saúde, Anvisa, Secretarias de Saúde dos Municípios e dos Estados. Então, quando terminarem os cruzeiros, esses três que estão terminando, também, o navio segue normalmente com a sua desinfecção de sanitização, tripulantes sendo testados, e a gente vai sentar com as autoridades para ver se é possível voltar e mostrar aí para os nossos hóspedes o que o Brasil tem de mais bonito com a visão do mar, né? Marco, agora, para a gente encerrar, são três tipos de ouvintes, imagino eu, que estão nos acompanhando na programação da Band News FM. Aqueles que tiveram um cruzeiro cancelado, que fariam cruzeiro nos próximos dias e foi cancelado até o dia 21 de janeiro, aqueles que têm um cruzeiro agendado para entre 21 de janeiro e o final da temporada, que é abril, e eu junto aí as pessoas que desejam ainda comprar uma passagem para curtir um navio, você sabe que eu sou defensor número um do custo-benefício, acho um custo-benefício fantástico uma viagem de navio, e um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que, de certa forma, elas estavam em um desses cruzeiros que tiveram ações, atividades interrompidas, algumas quase que por total. Qual o recado para esses três grupos de pessoas que a CLIA tem para passar? Eu acho que é a mensagem da nossa prioridade, primeiro, que é a saúde e segurança de todos, depois o compliance, que a gente cumpre as regras e a gente trabalha para isso, tem os protocolos para serem seguidos, a gente tem os processos para serem seguidos, isso vai ser seguido, e depois que a gente quer dar a melhor experiência de viagem que é o nosso business, a gente quer oferecer isso para os brasileiros, a gente já teve aqui 20 navios na temporada, a gente está com 5, a gente já teve 800 mil cruzeiristas, a gente espera se a temporada continuar aí 360 mil cruzeiristas nessa temporada, a gente quer terminar, as companhias estão trabalhando forte para isso, são companhias sólidas, que fazem muito bem o trabalho, investem no Brasil, quer investir mais, e a gente conta sim com a ajuda das autoridades, estão sempre do nosso lado, para a gente conseguir atingir nossos objetivos e terminar a temporada até o fim de, até o meio de abril. Hoje, início da noite, do dia 4 de janeiro até o dia 21 de janeiro, muita coisa pode acontecer, mas hoje, você diria que o clima é de otimismo, é demais para voltar a temporada a partir do dia 21? A gente tem sim, tem que ser sempre otimista, na nossa posição, as primeiras conversas foram muito boas, a gente tem o apoio do governo federal, dos municípios, a gente já falou com vários hoje, a Anvisa também, está com um canal de diálogo muito bom com eles, são profissionais, técnicos, importantes, e eu acho que a gente tem condição de voltar, a gente vai analisar a situação epidemiológica do Brasil também, mas tudo indica que a gente pode conseguir voltar sim, se Deus quiser. Marcor, nosso tempo já se esgotou, mas se me permite uma última rápida pergunta, algum tipo de regra, procedimento, protocolo, vocês já vão rever, já tem alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não tenho nada como dizer, a gente vai discutir com as autoridades aí e ver qual será a proposta deles e vamos discutir isso na mesa com toda a prudência e mantendo toda a segurança e saúde. E certamente até o dia 21 de janeiro, um pouco antes, obviamente, haverá uma resposta definitiva. Agradecer demais pelo tempo do presidente da CLIA Brasil, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz. Bom dia, boa sorte para todos nós. Obrigado. Obrigado, um abraço, André, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.